Você se lembra do que aconteceu com Robb Stark? Então, às vezes é tarde demais para salvar um homem. Temos que nos mover, para não nos juntarmos a ele. E é por isso que você está oficialmente convocado, para o NoFap Setembro versão 2021. Você deve ficar todo o mês de setembro, longe da busca por alto prazer. Com isso, você finalmente estará pronto para entrar nas fileiras do Exército Imperial Brasileiro, e derrotar as forças inimigas do Brasil. Lembre-se, precisamos derrotar a Marinha Americana, e eu escolho você para nos ajudar a cumprir essa missão. O prazer pode ser momentâneo, mas o caminho para a vitória está apenas começando. Ao praticar o NoFap, você está ajudando o Brasil em sua jornada para a vitória. Com você, o Brasil é mais forte.